Fala aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Letra Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal E gente, tô aqui pra gravar um desafio do cartão Eu tô aqui com a mãe da Ana, a Ana e minha mãe E galera, elas não sabem que eu vou fazer o desafio do cartão, então gente Então eu vou falar pra ela que vai ser um vídeo normal, que eu vou gravar todo mundo comendo Só que assim, no final ela vai ter uma surpresa Então gente, eu quero muito saber quem que vai pegar o cartão pra pagar a conta de hoje Mas enfim gente, vou gravar o desafio do cartão Eu nunca fiz desafio do cartão, tá sendo a minha primeira vez Eu tô muito ansiosa e tô muito nervosa se cair o cartão em mim Eu vou colocar meu cartão e eu vou ficar bem nervosa se o cartão cair em mim Mas enfim gente, quem cair o cartão vai ser a pessoa mais idiota da mesa Tô brincando gente, ela é toda uma zoeira Mas enfim, eu tô meio nervosa, o pessoal ali não sabe que vai ser desafio do cartão Mas quando chegar na hora de pagar, eu vou falar pra elas E vou ver a reação delas que vai acontecer Gente, a gente tá aqui num lugar que é rodido de pizza Que tem macarrão Tipo, eu nunca vim aqui a minha primeira vez E eu quero experimentar aqui Então é isso gente, a gente tava esperando aqui a nossa vez Agora a gente vai entrar Ana, vamos entrando agora Tô com fome, hein? E onde que vai estar? Onde a gente vai sentar, você sabe? A gente tá aqui, sabe? Mãe, a gente não vai seguir a minha mãe mesmo Então vai, vai que eu tô seguindo Mãe, onde que tá indo? Enfim, a gente não sabe onde tá indo E galera, já começou a chegar as pizzas A tia já pegou outra também Peguei uma, a Ana tá pegando aqui também Gente, a tia tá pegando outra pizza Vai, tia, vê se é bom Porque eu não gosto muito de pizza Pizza de água negro Olha Vê aí pra nós Bom? Mãe, se deram também? Bom? Vai mãe, vê aí se você gosta Galera, acabou de chegar também Uma caipirinha Eu e a Ana Júlia Sem álcool da gente Então, relaxe É, sem álcool, lógico A gente nem bebe álcool A gente pegou sem álcool Porque é muito gostoso Então a gente pegou Parece um suquinho da gente É, parece um suquinho, literalmente Eu peguei de limão Limão E eu acho que é de morango Morango Então é isso, gente Vamos comer aqui minha coisinha Porque tá muito bom Tá quente ainda? Uhum Tá muito quente E gente, olha o macarrão Gente, olha 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 Vou fazer sorte aí, vai Gente, olha isso Mano, que cara Que cara boa Juro Que delícia Gente, minha mãe já tá comendo aqui Eu não comi até agora Vou comer agora Ó Tia, você tá acabando Tá bom? Tá muito bom Tá gostoso? Tá gostando? Não pediu Não pediu? Por que, mulher? Porque eu gosto mais de molho vermelho Vermelho Então grava aqui pra mim Grava Porque agora eu e o Letícia e o Luiz Vou experimentar Bem citrativo Porque parece que tá muito gostoso Vai, experimenta aí Gente, eu vou experimentar agora Bom Tá bom? Tá bom? Sério, tá bom Gente, depois que a tia comeu o macarrão Ela pediu mais duas pizzas Eu tô falando Eu tô falando Que ela tá precisando Que eu tava mais comendo Bom dia Aonde? Eu e a Ana tá com vontade de pedir açaí Não, senhora Por quê? Porque tô com barriga cheia Não Não, a gente não vai embora Vamos esperar um pouquinho É verdade A gente vai esperar baixar É Eu não gosto de pisa doce, amor Eu também não gosto Eu não gosto Eu gosto de açaí Eu não sei se é todos que tem Mas a maioria tem uma Meu Deus, vai Ah, tem Desculpa, dá uma quebrada Não dá as coisas Eu não curto muito Também não Também não curto muito não Mas enfim, gente Tem que falar com vocês Super sério agora Tem uma coisa que eu falei No começo do vídeo E que vocês não sabem Esse vídeo aqui Vocês sabem que eu faço Não, é o Não, não, não É pior É pior É pior Gente, eu tô fazendo Desafio do cartão Nesse vídeo Sério Esqueci todo o cartão Sério, tia Tem dinheiro Tem pixels Tem pixels em dia Tem pixels Mas tem pixels Mas tem pixels Acabou Mas gente Desafio do cartão Cada coisa que você faz Eu vou fazer Vem o seu adição Não, mas agora é desafio do cartão Você sempre vai fazer Ah, virou do nada Não, no começo do vídeo Quando eu sou um informador Ela falou que você ia pagar tudo Ah, que pagar tudo Eu não sei o dinheiro Mas enfim Eu tô falando desde o começo do vídeo E esse desafio do cartão Você é malandinha Você é malandinha Você vai ver Ah, você vai ver nada Mas enfim Gente, a gente vai fazer o desafio do cartão Na hora de pagar a conta Cada um de vocês vai dar o cartão Até eu Tem que ir embora A dica Acabou de me ligar Ah, que pena Tia Você vai ter que ficar esperando A tia Ela dói Aquela desculpinha Ela parla Mas a gente tá querendo enrolar Nós, né? Eu tenho que mandar E você Vai Vai Sai a tia A tia A tia que mais comeu Ela tem que pagar hoje Eu vou salvar tudo O próximo vídeo vai ser assim Quem come mais pizza Eu não vou querer nenhuma Mano, se fosse pra fazer Quem come mais pizza hoje A tia Amanhã A tia ia ganhar A tia tenho certeza que ia ganhar Nossa Ah, não Meu Deus Enfim, galera Chegou o grande momento De saber quem vai pagar a conta de hoje Eu tô um pouquinho nervosa Se for nem Mas tenho certeza Que não vai ser eu Vai ser todo mundo aqui nessas mesas Menos eu Menos eu A mamãe enganou Ela me convidou Ah, mas não Eu não sabia Ninguém sabia Todo mundo descobriu na mesma hora Tipo Eu não tive essa ideia Do nada Mas enfim, gente Já vai lendo os cartões aí Olha, gente Isso aqui Coloca dentro o saquinho Entrou o cartão Todo mundo colocou, né Todo mundo te mostrou Então, ó Ele vai colocar Amigo, escolhe todos os cartões Menos o meu, tá Não olha Não pega o meu cartão Porque eu tô de olho Ai, eu tô com medo, hein Ai, eu da tia Nossa, amigo Muito obrigada Você não pegou o meu cartão Ah, eu tô com medo 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 Parecendo com o famoso, né Mas tia, você Você vai pagar a conta de hoje Ela vai usar meu dinheirinho É verdade? Ele saiu perdendo também, hein Não, nunca mais Ela me enganou Eu não ganhei Eu falei pra ela Eu vou me ganhar E ela vai juntar E ela vai pagar a conta Não, você fez certo Você fez certo Você não pegou meu cartão Você não pegou Ele pegou tudo certo Ah, eu pegou até de lado Ah, peraí Eu vou pagar Assim, eu adoro Não A tia tá chique A tia tá rica A tia tá rica Rica, 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 rica Mas enfim Eu vou fazer bagunça, eu nem venho Tá bom, vou, vou, vou Bate, bate Mas enfim, vai pagar a conta de hoje Porque você tá perdendo Quanto que deu a conta? Meu Deus Caraca, mãe do céu João, desconta, João Porque é um negócio que tá... Olha a conta Mas fala Por que tudo isso? Peraí, deixa eu ver Tia, você tá ferrada A tia olhando pra ver Se tem alguma coisa errada Mas certo que o Sérgio É ela que não quer assumir o erro Passou até os drinks hoje Verdade Até os drinks A tia tia tá pagando Ai, pelo amor de Deus, né? Você tem dó de mim não? Eu não Eu não tenho dó de você não A tia tá pagando Ai, ai, ai A felicidade da Gássia Pagou Pagou Pagou, garota Se você se sente Mal A linda Tia, quer sua vinha pra acordar? Quero minha vinha De reportação De reportação que perdeu Mas enfim, gente Eu sou muito feliz Porque eu não paguei a conta de hoje Pomeu de graça É, paguei de graça Mas é cheia, cheia Mas enfim, gente Vou deixar o link por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Espero não parar Se vocês não são inscritos ainda Mas enfim, gente Minha primeira vez Que eu fiz o desafio do cartão Se vocês quiserem mais Me deixem aqui nos comentários Me deu bem, né? Ai, me dei bem Me deu muito bem Então assim, gente Estou de boa Então assim Meu irmão que criou esse desafio Mano, parabéns Porque eu Agora que eu vi que esse desafio E é muito bom Muito divertido Mas enfim Deixem muito like Se eu vou falar Se vocês não são inscritos ainda Mas é isso Falamos Falamos Woo Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You're some kind of butterfly най, you give me ice and moon You are my дело